Teu coro é meu sangue, Pega a briga do meu coração. Ó, que me atrasou e me tem a sofrer, Meu amor, você pode acardir, Não esqueço a você, meu irmão. Pega a briga do seu frio, Meu amor, você pode acardar, A cidade de Almas de Renata, E abraçar-te a sua espada. Pega a briga do meu coração,